E a 26ª edição da Feveste Festival tem movimentado Nova Friburgo até o domingo, confeccionistas e fornecedores do setor de moda íntima apresentam as novidades da temporada primavera-verão 2017. Considerada uma das maiores feiras de negócios do setor de moda íntima, praia e fitness, a Feveste Festival atrai compradores de todo o país. Felipe veio de Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo ele, investir em um produto diferenciado tem sido a opção para não perder clientes na crise. Dá pra fechar esse negócio, o preço é muito bom, é um produto onde o custo-benefício acaba sendo bem legal, a gente consegue achar bastante coisa pra incrementar no nosso negócio. A feira reúne 120 expositores, entre confeccionistas e fornecedores. O polo de moda íntima de Nova Friburgo e região é responsável por 25% da produção do mercado brasileiro, gera 20 mil postos de trabalho. De 2015 pra cá, a alta do dólar fez as confecções também investirem em exportação. Dados da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado confirmam a mudança no mercado. Na contramão da crise, as exportações de moda íntima do estado do Rio movimentaram só no ano passado 1 milhão e 600 mil dólares. Destaque para Nova Friburgo, a capital brasileira da lingerie, responde por 63% da exportação fluminense. Na medida em que o mercado interno caiu, foi através das exportações que as receitas continuaram importantes. E mostra também, por outro lado, a qualidade do produto feito em Nova Friburgo e também dos custos adequados para exportação. Os bons ventos sopram a favor desta empresa. Por mês são produzidas 60 mil peças de lingerie sensual. 12% são exportados para 17 países da Europa, África e Américas do Sul e do Norte. Três anos atrás a gente começou a aumentar com a internacionalização da empresa. Por isso que a gente acabou montando um centro de distribuição na África, atendendo Angola, Moçambique, alguns países ao redor. E agora a gente está com Suíça e Portugal também. A gente viu um crescimento nas vendas e nos contatos dentro da feira. Enquanto a gente começa o inverno de 2016, o mercado da moda já está lá na frente, pensando no ano de 2017. E olha, a feira acontece no Nova Friburgo Country Club entre 1 da tarde e 8 da noite. E olha, a feira acontece no ano de 2017.